Salve nação Tricolor, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, maravilhoso com vocês. E hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo, vamos falar dos bastidores do nosso Tricolor, dois jogadores que estão livres no mercado de São Paulo, sondando a situação. Vou atualizar vocês sobre a situação de Lucas Cal, aquele que estava emprestado para o América Mineiro. E você que não é inscrito aqui no canal ainda, já dá essa posta aí para o canal, aperta esse botãozinho vermelho de se inscrever, se inscreve no canal, aperta a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos, temos vídeo todos os dias, trazendo notícias do nosso Tricolor para trocar aquela resenha com vocês. E você já deixa aquele like no comecinho do vídeo, que ajuda demais o canal. E vocês que já são inscritos aqui no canal, já deixa aquele like, ajuda demais o canal. Vocês já sabem que a gente tem uma meta de atingir mil inscritos até maio de 2022, mês 5. Então dão essa posta aí para o canal, aqueles que estão dando essa posta, estão compartilhando, trazendo os inscritos, a pessoa fala que veio por a pessoa, vão ganhar um stand-up. Mais quatro pessoas, era cinco, uma já saiu, né? Então tem mais quatro stand-up, bordadinho à mão e exclusivo, que é feito por a minha esposa com todo carinho. Está feito à mão, né? E se caso você não quer um stand-upzinho que está aí na aba comunidade do canal, você pode trocar por uma caneca do canal, tá? E vem assim, tá? O nomezinho do canal e ir atrás, né? Com o seu nome. Essa é minha, né? Essa do canal. O canal está tentando crescer, está tentando investir cada vez mais um pouquinho e precisa daquele apoio de vocês, né? Então dão essa força aí, né? E hoje nós já vamos dar um salve para todos os inscritos aí, né? Para nove inscritos, né? Todos não, né? Que a gente não consegue, né? São setecentos e oito, né? É muito, né? Então, mas hoje tem nove inscritos que a gente vai dar salve aí, né? E não esquecendo, tá? Que amanhã, sete e meia da noite, temos live ao vivo e conto com a presença de todos vocês para nós trocar aquela resenha, né? Dar um feliz ano novo para cada um, né? Mas isso amanhã ao vivo, tá? Hoje eu não vou dar porque eu espero vocês amanhã que eu quero dar amanhã ao vivo. E vamos lá para os salve que eu já quero começar pela família Souza de Santa Isabel, São Paulo. Quero mandar esse salve já começando pela torcida Mirim, né? Vou dar prioridade para a torcida Mirim porque é o futuro da torcida do nosso tricolor que é o que vai manter o crescimento do nosso tricolor, né? E vai permanecer ele vivo eternamente, né? Então, vamos começar por Adrian, né? Menino de 11 anos, acompanha o canal, né? Da família Souza, tá sempre aí, sempre vendo todos os vídeos, dando like, comentando, vendo as lives, né? E o pai dele também, que é o Nilando Souza, primeiro ganhador do stand-up, né? E agora também para o irmão dele, né? Heitor, né? Para a irmã Adriana, aquele salve aí para a família Souza de Santa Isabel, né? Aquele grande salve, aquele grande abraço. E já mandando um salve também para Zé Bento, tá? De Iguaratá, espero que falei certo. Vadinho do condomínio Águas e Ulisses, né? Desculpa a leitura aí. Ulisses e o amigo dele, Dengue, de Suzano, né? Aquele salve, né? Para vocês aí. Nilcinho, da mecânica de Santa Isabel. Aquele salve para todos vocês. Desculpa aí um pouquinho a leitura, que foi bastantinho, nove amanhã. Vai ser dez ou doze, né? Já vou abrir o leque aqui para mandar salve para o máximo de pessoas, né? Até uns doze. Vai deixando o comentário de vocês aí e pedindo de onde vocês são e a gente deixar aquele salve para vocês porque vai ser o último vídeo do ano e sete e meia da noite tem live. E vamos lá para o vídeo. Acompanhe o vídeo até o final. Ajuda o canal aí, né? Foi longo o começo porque bastante, né? Então vamos ser bem rapidinho. Já vamos dar as notícias bem rapidinho. Lucas Cal, tá? O São Paulo está em negociação com a América Mineira de novo, né? Ou vai emprestar ele para ficar, para renovar o contrato por mais tempo ou vai negociar ele em definitivo para ficar com uma porcentagem muito maior em caso de uma negociação futura. Tá? Dos dois jeitos ele vai para lá. O São Paulo está analisando as duas propostas, tá? Essas são as propostas do América. No caso dele em definitivo, de certo, é uma merreca em dinheiro, né? Jogada para não gastar muito, né? E o São Paulo, né? Já disse que não vai aproveitar ele que ele não está pronto para jogar no São Paulo, né? Mas tem um monte de pé de alface aí que está jogando, né? Já vai deixando comentário, like de vocês aí. E já vamos, então, já emendando por Jailson, que é outro. Outro jogador que o São Paulo está sondando a situação. O outro não, né? Primeiro jogador tem dois. Jailson, ex-jogador do Grêmio, né? Jogava no Grêmio aí um tempo atrás. Estava jogando futebol chinês, estava mais de quatro meses sem receber. Ficou livre no mercado. São Paulo está sondando a situação. Um volante. Um volante. Tá. O Lucascavo é volante. Não tem capacidade. Novo. Aí o cara já está lá um tempão. Vai vir por uma fortuna. Costumar jogar no futebol asiático. A gente já sabe. A gente só teve um Miranda aí que ainda, ó, se safou por pouco. Tá. Mas o que veio do futebol asiático aí que chegou no São Paulo só... Só prejuízo. E os caras não são baratos. Não dá pra entender essa nossa diretoria. Se está precisando do voan, então fica o Lucascavo. Não está numa pinda aí, mas não. Libera o Lucascavo e vai querer pagar um... um dinheirão de repente por um cara desse. Espero que não, né? Que tem um Luanzinho aí, né? Prefiro, então, segurar o Luanzinho. E falando de Luanzinho, tem um Luan maluquinho, ex-utuano, ex-atlático mineiro. Está livre no mercado. Também conseguiu a rescisão de contrato no futebol asiático. Está livre aí. E o São Paulo está analisando a situação. Aí, amanhã, no Ao Vivo, vou trazer isso aí para nós debater bem, né? Para nós debater bem. Mas é outro canela de vidro. Joga bem, joga. Bom jogador? É. Mas é outro canela de vidro. Vocês já repararam que com as canelas de vidro eu já venho dizendo para vocês que o São Paulo está atrás. E não vai se chegar quando não trazer um canela de vidro. Vocês só me escutem. Para viver aí no DM. E o que nós tinha para hoje está aí. Vou deixando aquele salve para todos. Vocês deixem aí no comentário de que lugar vocês são, de onde vocês são, que a gente vai deixar aquele salve. se inscreve, dê uma posta, compartilha, ajuda o canal a bater os mil inscritos e é nóis. Salve, salve, Tricolor. Tamo junto. Tricolor. Vamos lá.